Então fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Nossa tarefa de hoje vai ser a construção de um controle de tonalidade passivo Muitas das vezes você precisa fazer algumas alterações em determinada região do áudio E é impossibilitado pela falta de recurso Dessa maneira, com esse pequeno circuito, que eu separei aqui os componentes que a gente vai usar Oito componentes, a gente vai poder elaborar esse circuito facilmente E com ele, ajustar a qualidade Você vai poder utilizar ele em violões, caixas amplificadas, pequenos amplificadores ou até grandes amplificadores Esse circuito, por mais simples que seja, muda muito a característica do áudio Ele vai encorpar mais o grave ou vai tirar mais esse grave Ele vai colocar mais o agudo ou vai tirar mais esse agudo Então a gente vai dar esse pontapé inicial É um vídeo que eu considero de eletrônica para iniciante Se por acaso você já tem experiência com eletrônica Nos faça acompanhar aí no decorrer do vídeo E se por acaso não é inscrito em nosso canal Gosta de dicas como essa Inscreva em nosso canal, clica no sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos aí Então galera, como vocês podem ver Eu já estou com o projeto aqui em mãos Então eu já vou deixando de conversa Como vocês também já viram Eu separei aqui alguns desses componentes E já fiz uma pequena introdução do que pode ser aplicado Mas as aplicações desse camarada podem ser as mais diversas possíveis Então pessoal, eu vou aqui dobrar a página Para darmos uma analisada No qual circuito que vamos ter que construir Dessa maneira aqui Talvez fique mais fácil a compreensão Para que vocês não fiquem pensando que é um circuito muito complexo Longe disso, né pessoal A gente já vê aqui que é muito poucos componentes Para um circuito de uma funcionalidade muito grande Eu tenho pessoal aqui A base de nosso circuito É um operacional Que é o 4558 Que é um circuito integrado desse modelo aqui Pode ser utilizado outro circuito integrado Mas no nosso caso Eu vou retirar esse circuito integrado Então nosso circuito vai sofrer uma pequena mudança A qual vai passar por um processo No caso sem energia para alimentar Então eu vou fazer aqui o desenho dos potenciômetros Um gráfico pequeno dos potenciômetros E o gráfico apenas dos resistores Que são cinco resistores Um capacitor cerâmico A gente vai fazer agora o gráfico de como é que vai ficar Então por exemplo A gente tem aqui o nosso potenciômetro Tem o outro potenciômetro aqui O símbolo característico dele Representativo dele A gente tem em um dos terminais aqui Um resistor Em cada um desses terminais Vejam que se parece muito né pessoal O símbolo dos resistores Mas ele não tem essa seta no meio Então a gente tem essa similaridade Mas na realidade não são o mesmo componente Então a gente tem aqui uma ligação Desses resistores nas extremidades E aqui a gente vai fazer o seguinte A gente tem um capacitor aqui Um resistor aqui O capacitor e o resistor se juntam nesse ponto Esse ponto é o que vai ser levado para o amplificador Esse outro camarada aqui A junção desses dois resistores são o terra E esse outro camarada aqui É a entrada de sinal pessoal Então vejam só que não tem complexidade nenhuma Qual é a diferença desse circuito aqui Para esse outro circuito aqui que a gente está vendo O acréscimo desse circuito integrado pessoal Quando a gente faz o uso do circuito integrado A gente tem um ganho O ganho é essencial em algumas aplicações Por exemplo, onde o amplificador Não tem uma grande sensibilidade na entrada No caso em questão Eu vou fazer um teste com esse pequeno amplificador Que a gente já fez um teste em outro vídeo aí E fez o uso diretamente para a plaquinha leitora Então a gente viu que funciona perfeitamente A qualidade é boa Mas a gente não tem nenhum controle de qualidade Então a gente a partir de agora Tem um controle de tonalidade Com o acréscimo desse pequeno circuito Eu vou fazer a construção de apenas um canal A gente vai ligar ele aqui Para não demorar muito Então eu vou construir apenas um canal Se você for para usar na versão estéreo Você vai fazer o dobro disso aqui Então vai fazer o uso daquele outro tipo de potenciômetro Que tem seis pistas Eu estou deixando Aliás, duas pistas E seis terminais Eu estou deixando as fotos aí Para vocês verem acompanhando Eu tenho dois potenciômetros aqui Esses potenciômetros são de 100K Mas vocês podem usar eles com 50K também Nesse caso a gente não pode colocar os de 10K Nem de 20K Só de 50 em diante Vamos fazer aqui a primeira observação Eu preciso de quatro resistores Para usar em cada terminal aqui Do potenciômetro E um outro resistor para usar no meio Confere lá O resistor do meio é 47K Esse camarada que eu estou aqui em mãos Então eu tenho outros dois resistores de 5K6 Vamos ver aqui Que é verde, azul e vermelho Eu tenho dois resistores de 5K6 A gente vê fácil eles aqui A gente tem outros dois resistores de 18K Que é marrom, cinza e laranja E esse outro aqui 5K6 Verde, azul e vermelho E eu tenho um resistor aqui no meio De 47K Que é um resistor de amarelo, violeta e laranja A gente também tem pessoal Um capacitorzinho aqui Que eu não tinha separado aqui Mas já já eu separo Que é um capacitor de 8N2 Esse capacitor que fica aqui Eu não tinha observado ele aqui ainda No circuitinho Já tinha separado aqui Acabei esquecendo de separar ele aqui Mas só vai acrescentar mais esse capacitorzinho Vamos fazer a solda dos nossos resistores de 18K Vamos pegar os resistores de 18K Soldar componentes eletrônicos Você não pode aquecer muito eles pessoal Principalmente esse tipo de componente Como o potenciômetro Que são componentes que ao aquecer Às vezes você danifica a passagem de corrente Nesses anéis aí Que fazem a conexão do terminal com a trilha Então tem que ser uma solda mais rápido possível Obviamente que dentro da sua habilidade Então eu tenho dois resistores conectados Vamos lá partir para o outro potenciômetro Que tem dois resistores de 5K6 Vamos lá Vou passar Eu passo sempre pessoal A solda aqui Para facilitar a nossa soldagem Eu tenho agora pessoal Que soldar Nosso capacitor e nosso resistor Esse primeiro capacitor que fica no meio do potenciômetro De 680PF Você vai encontrar ele escrito Com 681 Esse é um capacitor de cerâmico pessoal Mas não tem problema você fazer a utilização De capacitor poliéster Não tem problema algum Então nosso capacitor cerâmico Aqui de 680PF Fica ligado no mesmo potenciômetro Onde vai os resistores de 5K6 No meio do potenciômetro Ao vocês colocarem aqui o potenciômetro Nessa posição Virado o eixo para vocês aqui Vamos começar a contar Terminar um Dois é o meio E três é o outro aqui Levem isso aí como base Para ficar melhor A gente soldou Nosso capacitor No meio E no outro potenciômetro A gente vai soldar O resistor de 47K No outro Terminal 2 Do potenciômetro Então a gente está Com 6 componentes aqui Então a gente observou também Que estava faltando Nosso outro capacitor Que era esse capacitorzinho aqui Eu já consegui ele Está aqui Corrigindo aí Você vai encontrar ele Escrito 822 Veja lá galera Anotado 822 Com 100V Nesse caso a voltagem aqui É irrelevante Porque o circuito Não trabalha com tensão alta Então a gente vai fazer No que O que aqui Para facilitar melhor A soldagem desse camarada Primeiramente Eu vou conectar logo Esses outros aqui Esses outros camaradinhas Que estão com a perna grande Pessoal Eu não vou cortar as pernas dele Eu vou apenas dobrar Eles aqui Observem que eu vou dobrar Vejam só Estou apenas dobrando E a gente vai fazer o seguinte Vamos lá Soldar O meio Lembram que é o meio É a junção Aonde vai para o nosso amplificador Vamos separar aqui Mais um pouquinho Eu estou fazendo Na montagem Formar taranha Para ficar mais fácil Para vocês entenderem Aí pessoal Vejam aqui A gente juntou Cada ponto E vamos passar a solda Vou passar a solda aqui Para não soltar Vou passar a solda No outro pontinho Aqui também Para não soltar Vamos lá Agora eu ajusto O meio aqui Para o contato da solda Ficar legal Aqui no meio Certinho Passar a solda também Ficar bem legal aqui A conexão Vamos lá Já fizemos a ligação Dos três Né pessoal Então agora a gente vai fazer o que Esse camarada Que eu havia esquecido Ele está no lugar aqui Do potenciômetro Para o grave O nosso potenciômetro Para o low Né Então a gente vai fazer o seguinte Ele está entre o terminal Um e três Eu posso Tanto ligá-lo Ele aqui por cima Quanto posso ligar Por baixo Não vai ter problema algum Eu vou colocar por baixo Aqui mesmo Para que não fique passando É Não fique impedindo A visão ali Por cima do circuito Mas vejam só No potenciômetro Do grave Vejam só A gente vai colocar O nosso camaradinho aqui Vou tentar prender ele aqui Pronto pessoal Está soldado O nosso capacitor Vejam só Lembrem de não demorar muito Para aquecer Nos terminais Então pessoal Nosso camarada Teoricamente Ele está funcionando aqui O que a gente precisa fazer A gente precisa Fazer A conexão De um cabo De entrada De som E um cabo De saída de som Eu estou aqui Com dois exemplos De cabos blindados Que são os cabos ideais Para você usar aqui Principalmente Para quem vai utilizar Esse camarada Em instrumento musical Como violão Contrabaixo Ou alguma coisa Nesse sentido Guitarra Se você quiser fazer A utilização De um circuito Ativo A gente vai fazer Uma segunda parte Desse vídeo Fazendo a ligação dele Com um pré-amplificador Que seria No caso O operacional Com a energia Para ele dar ganho Então acompanhe Nossos outros vídeos Que vai ter relacionado Sobre isso Também E vejam só pessoal Que esse fio É especial Ele vem Uma malha Em volta Do fio O fio interno Vejam só Essa malha Como já foi dito Em outros vídeos Ela serve para blindar Vocês não façam A utilização Desse tipo de fio Para essas ligações Vejam só Fios que vem Só apenas Dois fios Eles são um cabinho Mas vem dois fios Dentro E não é malha Ele o negativo Ele passa em paralelo Com o positivo Esse tipo de fio aqui É utilizado Para a energia Nesse caso aqui É sinais de áudio Sinais por exemplo Que passam também Imagem Eles causam interferência Se eles ficarem Sem essa cobertura Da malha Então pessoal Eu estou aqui Eu juntei As duas malhas Das duas pontas Dos cabinhos Vejam só E sobrou No caso agora Três fios Eu vou passar Solda aqui Rapidamente Nos fios Novamente E vou Conectar Diretamente No nosso circuitozinho Ali Para a gente fazer O teste Prático agora Agora pessoal Tem uma coisa aqui Vocês vão Ficar às vezes Em dúvida aqui De Qual é o ponto De ligar positivo No caso Terra Mas aqui não tem problema A questão é que Quando você Ligar Você vai ver Para qual lado Que está dando ganho Por exemplo Se o ganho ficar Para lá Está correto Se o ganho Ficar aumentando Quando vir para cá Está errado Você vai inverter Nesse caso aqui Eu vou colocar o terra No nosso Conector Aqui No nosso Um desse potenciômetro Veja que ele está O oposto desse Mas não tem problema Aqui é só um Um circuito Para exemplificar Para vocês Onde você É Depois de você entender Isso aqui Você faz qualquer correção Muito fácil Aí Então pessoal Aqui eu tenho agora Vou colocar esse fio marrom Aqui no meio No nosso centro Vou colocar Nosso fio azul Aqui Vejam só Do outro lado Aqui Vejam só Do lado oposto Vamos lá Vejam lá Nosso camarada Está soldado Então eu tenho A partir daqui Fio marrom Que é esse cabinho Aqui Vai para o nosso Amplificador Fio azul Recebe a entrada De som Então agora A gente vai fazer A instalação E o teste Do nosso circuito Para fazer o teste A gente vai usar Esse pequeno amplificador Que já foi utilizado Em alguns outros testes Aí do canal Eu vou colocar aqui As caixinhas Na saída do amplificador As pequenas caixinhas Aqui para a gente Fazer um teste rápido E vejam só Aqui já está ligado O conector Do áudio Direto para a plaquinha De bluetooth Leitora de bluetooth O que é que a gente Vai fazer agora Dessa vez Vai ser diferente aqui Eu vou ligar Ao invés Da plaquinha Direto para o camarada Lá A gente vai ligar O áudio Que sai Desse camarada Aqui Diretamente Para o nosso Amplificador Então a gente vai Mais uma vez Passar a solda Aqui nos nossos Cabos Cortar o Excesso Desse 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 Eu não vou fazer Uma ligação Estéreo Como eu disse A vocês Antes No início Do vídeo Se for Para fazer Uma ligação Estéreo Vocês vão Fazer o dobro De sair Vão ter Que fazer Outro Cara Igual Igualzinho A esse Aqui Outro Cara Igual A esse Para colocar Um Para cada Canal Para usar Um potenciômetro Só Tem uns potenciômetros Como eu estou Deixando aí Na foto Para vocês Entenderem Melhor Então O que a gente Vai fazer Agora aqui Eu vou Fazer A junção Dos dois Canais De entrada Aqui de áudio Vou utilizar Dois resistores Eu estou Aqui em mãos Com dois resistores De 68 ohmos Isso aqui Lembrando Que não faz Parte do circuito Por isso Que eu não deixei Na lista De componentes Esse Isso aqui Faz parte Apenas Para a entrada Do amplificador Que no seu Caso aí Não Se for Outro Amplificador Não vai Prezar Fazer Essas alterações Aqui Aqui eu estou Colocando Apenas Para os Dois Sinais De cada Canal Ficarem Em um Cabo Só de Entrada Então eu vou Conectar Aqui os resistores Na entrada De áudio Veja lá O amplificador Pequeno A gente vai Deixar aqui Vou estar Adiantando O vídeo Para não Ficar muito Muito Comprido Então já Está ligado Aqui Vejam só Eu vou Fazer a conexão Agora Do nosso Positivo Aqui Do áudio Nos resistores E o GND Que é o Negativo Vai para o GND Do amplificador Se você Coincidentemente Está fazendo O uso Nesse mesmo Tipo de Amplificador É Podem estar Fazendo essa Alteração Aqui Não tem Problema não Se você Quiser usar Apenas um Canal É Vamos dizer Para controlar A tonalidade Das duas Entradas De áudio Do amplificador Se sua Aplicação Não exigir O som Estéreo O que Muitas Vezes Para iniciantes Se confunde Com isso Estéreo E mono Mono Pessoal É a gravação Em um canal Só Estéreo É dois canais Então muitas Das vezes A música Vem gravada Às vezes Mono Mesmo E na maioria Das gravações São estéreo Então instrumentos São gravados Em partes Separadas Por exemplo Uma parte Dos instrumentos Sai no canal R E o outro Sai no canal L Você vê muitos Desses exemplos Em filmes Quando um Um carro Passa Se você estiver Utilizando um Fone de ouvido Você É Consegue Identificar o som Passando Como se fosse Dentro de sua cabeça De um ouvido Para o outro Nesse caso aqui Estou fazendo A utilização Mono Então pessoal Está aqui ligado Nosso camaradinha Ligado definitivamente No caso Do amplificador E nas caixinhas Eu vou tentar Virar as caixinhas Aqui Vocês já viram Como é o amplificador A conexão dele Que é fácil também Aqui eu tenho A fonte do amplificador Então já já Eu vou energizar Esse camarada Para nosso amplificador Ter energia É Eu vou Fazer um teste Aqui antes De energizar Nossa plaquinha Eu vou ligar Nosso amplificador Separado E a gente vai ver Se está chegando Algum tipo de É De sinal Aqui Vejam só Vejam só Vejam lá pessoal Que chegou Já sinal No nosso Potenciômetro Vamos Vamos tentar Fazer aqui Ver se Altera um pouco Do sinal Cortou Mais o grave Olha como Chegou o grave Na boquinha Vou tirar Tirou Olha lá Como chegou Então a gente Nota Que nosso camarada Aqui já está Funcionando Então eu vou Desligar mais uma vez Nosso amplificador Para fazermos a Conexão Diretamente na Nossa plaquinha USB Pessoal Diferentemente da Outra vez Que eu fiz A conexão Aqui Dessa vez Eu vou fazer Diretamente a Conexão Aqui nos Fios Aqui embaixo Mesmo No caso Nos terminais Então Na realidade Se você Vai fazer Essas adaptações Definitivamente Eu aconselho Nem estar usando Esse cabinho Porque esse cabinho Pessoal Ele capta barulho Também Ele capta ruído Ele não é um cabo Blindado Então é interessante Você estar Por dentro Dessas ligações Vejam só Nesse caso Lembram da Gravação estéreo Eu vou fazer O uso Também de Dois resistores Aqui Na saída Da nossa Plaquinha Para dessa Maneira Juntar os sinais De áudio Dela Por que eu estou Fazendo isso Porque senão Eu só vou pegar Um sinal da música Aí muitas pessoas Podem não saber Disso Mas você que já tem Experiência Ia dizer Logo Ele está usando Mona Ele está usando Só um sinal Só do canal De áudio Então a gente Vai fazer aqui Definitivamente Uma ligação Direto Na plaquinha Eu vou Colocar Dois resistores Fiz uma solda Nos resistores Aqui Nas duas pontas Deles Vocês observam E agora As outras Extremidades Eu vou cortar Um pouco O excesso Dos camaradas Vou Estar passando Mais solda Também Um pouquinho De solda Aqui Sempre É importante Passar solda Para você Facilitar A sua solda Senão você Não vai Praticamente Conseguir soldar Então vamos lá Agora pessoal Eu vou Como eu disse a vocês Vou fazer aqui Pela parte de baixo Eu vou Colocar Uma outra Caixinha Para vocês Verem bem De perto Como é Que é Feita aqui Vamos lá Vejam só Coloquei solda Nenhum terminal Coloquei solda No outro terminal Agora eu vou Colocar os resistores Aqui Um E outro Aqui Vejam só Por que que eu coloco Esses resistores Pessoal Para não ficar Direto Um canal No outro Eu coloco Esses resistores Eu acho Como se fosse Praticamente Uma forma De segurança Para identificar Que os amplificadores Que a saída Desse camaradinha Aqui Os dois sinais De áudio Não fiquem ligados Diretamente Então eu coloco Sempre um resistor Se eu for utilizar Ele dessa forma Mono E outra coisa Pessoal A qualidade do mono É muito boa Também Pessoal Vocês Podem se confundir Aí Achando que Se for mono É ruim A qualidade Não tem nada a ver Não pessoal Isso aí O estéreo Dá mais uma dinâmica No som Para as aplicações De som ao vivo Para as aplicações De gravações De música Tem que ser estéreo Por conta da dinâmica Mas na maioria Mas na maioria Dos sistemas Que você ouve Até porque Na maioria Da distância Que a gente ouve O som Você não consegue Distinguir O que é estéreo e mono O som vai vir E você vai Não tem como Você definir Entendem? Então aqui Eu tenho agora ligado Nossos dois canais Como vocês podem observar Eu vou Energizar Nossa plaquinha De áudio Então vamos ligar A energia Do nosso amplificador Vamos lá Ver como está Então está aí pessoal Vejam a atuação Do controle De tonalidade Vejam lá Dando ganho Nos graves Tirando os graves Vejam só Que o alto-falante Se movimenta Bem mais Ao a gente Colocar E tirar o grave Esse agudo Também Vejam só Ao fim Rodar Ante-horário Está aumentando O agudo Vejam Nesse caso Eu preciso inverter No caso Para deixar a posição Do potenciômetro Eu só inverto Pessoal Aqui Esse potenciômetro Eu vou inverter A posição dos resistores Desses resistores Aqui O que está ligado No terminal 1 E no terminal 3 Uma coisa pessoal Interessante aqui Eu vou baixar aqui O áudio Uma coisa interessante Vocês aqui Terem como base A questão dos barulhos De qualquer tipo De zumbido Por exemplo Se vocês forem Fazer o uso Desses camaradinhas Em uma caixinha De som É interessante Vocês trazerem O negativo Que é o GND O negativo A malha E fazer uma soldagem Nessa carcaça Ou na superfície Que vai ser colocada Esses camaradas Se vocês Já tiveram acesso A aparelhos Por exemplo Como mesas de som Todos esses camaradas Eles são ligados No negativo A carcaça dele Que é para não ter Barulho De interferências Então a gente Nota aqui Que funcionou Perfeitamente Nosso pequeno Controle de tonalidade E a gente Nota O ganho dele Não muda O ganho Nesse caso Ele não tem ganho Por exemplo Para aumentar Esse som Para você aumentar A gente precisa Fazer o uso Desse outro camaradinha Que eu vou estar fazendo A segunda parte Do vídeo Para vocês terem Como por exemplo Utilizar Esse circuito Integrado E com isso Vocês aumentarem Também O ganho De todo o som Vocês vão dar Mais energia A esse áudio Nesse caso aqui Você só tem Um controle De tonalidade Onde você Tira e coloca Grave Onde você Tira e coloca Agudo Mas não deixa De ter Aplicações Essenciais Para o uso Deles No nosso dia a dia Vocês podem Estar usando Como falei Instrumentos Entradas de amplificadores Entradas de microfone Para você colocar No microfone E você ajustar Também a qualidade Vamos dizer A tonalidade Do seu timbre De voz Uma série De aplicações Pode ser dadas A esses camaradas Aqui Que a gente começou Como base Em um simples controle De tonalidade Como vocês estão vendo Mas a gente vai trazer Um outro vídeo Tanto com o controle Aqui do ganho Quanto com Uma outra Posição aqui Que seria o médio Então acompanhe Outros vídeos Que vai vir aí Se você ficou Alguma dúvida Aqui nesse vídeo Aqui coloca nos comentários Que eu vou estar No próximo vídeo A respeito Desses controles De qualidade De tonalidade Equalizadores A gente vai estar Abordando as dúvidas Que foram pertinentes Colocadas nesse comentário Desse vídeo aqui Se por um acaso Eu sei que eu já disse Mas se por um acaso Você está assistindo aqui E ainda não é inscrito Em nosso canal Acompanhe nossos vídeos Aí cara Clique no sininho Para não perder nenhum deles Deixa esse like Se gostou desse vídeo Isso incentiva A gente a trazer Mais conteúdo E o YouTube Indica Mais vídeos Para você E para outras pessoas A gente acaba ajudando Uma quantidade De pessoas Bem maiores Com esse engajamento Com esses comentários De vocês Com essa participação Galera Muito obrigado mesmo A todos que já estão inscritos Eu vou estar soltando aí Vídeos Na medida que eu fui Editando aqui De vídeos A gente abordando Temas básicos Para vocês que estão Iniciando em eletrônica Que querem projetinhos Assim simples Mas que ajuda Muito no nosso dia a dia Se por um acaso Você tem alguma dificuldade Repito Coloca aí nos comentários Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenha ajudado Mesmo de coração Fica todos com Deus Aquele abraço Valeu galera Fica todos com Deus